Oi gente, eu tô aqui no meu quarto falando baixo assim, porque são 5 e 37 da manhã, por quê? Porque eu vou pra escola nova e eu vou filmar tudo pra vocês, então gente, por isso que eu não posso falar alto, porque senão minha mãe e meu pai vão acordar, por isso que minha cara tá toda acabada assim, eu tô morrendo de frio, e bora pro vídeo. Gente, eu vou fazer uma transição pra trocar de roupa, ó, de pijama bem, bem soft, aí eu vou bater na câmera e eu vou aparecer pronta já. Gente, esse é meu uniforme, ó, essa blusa, é muito bonita, gente, amei, essa calça jeans, vou botar o casaco na escola e vou mostrar pra vocês. E, gente, pra quem não viu, vai lá ver que tem um vídeo no canal, tô comprando essa mochila aqui, ó, gente, olha que bonita, uma mochila nova daqui. Ela é toda preta, toda chique, gente, amei, olha que bonita. Ai, bye! Gente, agora eu vou tomar café da manhã pra ir pra escola. A mesa do café da manhã eu vou tomar e já vou ir pra escola. E, gente, que eu falei que a minha mãe tava dormindo, ela acabou de acordar, né, mãe? É, né? Isso aí. Agora... Tem que acordar, né, gente? Agora eu vou pra escola. O que eu vou tomar de café da manhã vai ser bisnaguinhas de cenoura com requeijão e suco. Dino, sem o que, mas eu vou tomar. É de manga? De manga? Não tem gosto de manga, não. Eita, mas é manga natural da fruta lá do pé que eu catei. Ah, tá? Oxe. Vou levar essa lancheira aqui, vai estar dentro do meu suco, minha água que não tá aqui e esse biscoito pro lanche. Gente, eu tinha falado antes que eu ia mostrar pra vocês o casaco da escola, então eu botei ele pra mostrar pra vocês. Olha, gente, como ele é bonito. Eu gostei bastante. Uh! As gordinhas azuis aqui, a escola. E olha, gente, tem até bolsa aqui, é um monetão, gente. Olha que chique. Olha que massa. Agora eu vou subir, escovar o dente e já ir pra escola. Gente, agora eu tô indo aqui pra escola, já cheguei aqui, a gente tá estacionando o carro. Né, mãe? Aham. E, gente, todo mundo tá de blusa azul de educação física. E a Emily tá com medo de pagar mico, gente. Primeiro dia ideal. Tô com esse casaco que eu nem sei se é o certo. O negócio não é cinza isso aqui, ó. Ai, eu boto pra dentro. Ai, gente. Só Deus. Então, agora é hora de almoçar. Gente, eu tô dublando aqui porque na hora não dava pra ouvir porque tava com um som muito alto. E é isso, gente. Só pra falar que essa comida tava muito boa que eu comi. Eu tava comendo estrogonofe, batata frita e arroz. E tava uma delícia, gente. E é isso, né? Eu tô dublando. Ai, eu não tô entendendo muito o que tá acontecendo. Ai, meu almoço. Uma delícia, tá, gente? Tava tomando também um suquinho de maracujá, né? Minha mãe agora começou a filmar até a minha alma, que eu não tava entendendo muito. Depois de comer eu ia pro vôlei e esse foi meu dia. Beijos. Tchau. 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 Tchau.